Olha, muito animada com a volta dos Guardiões da Galáxia, hein? Adorei o primeiro filme, me diverti, e o segundo segue o mesmo caminho. Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe Saldanha, Dave Bautista estão de volta e ainda se juntam a um reforço bem legal, hein? Silvester Stallone. Vamos dar uma olhadinha nos bastidores. Calma, Drax. A ansiedade era grande e por isso os Guardiões voltaram com tudo e mais divertidos que nunca, viu? O volume 2 faz a gente dar muita risada e faz a gente se emocionar também. Pode se preparar. Estamos prontos, Peter. E já que nenhum dos atores estava com passagem marcada para a galáxia, a produção mandou super bem na hora de ambientar os nossos guerreiros. E ação! Cenas repletas de tiros e ação? É, pois era assim que o Chris Pratt atirava, sem soltar uma bala sequer. Essa é a magia do cinema, né? Tudo pode acontecer, desde que se tenha, claro, um pano azul de fundo e muitos cabos. Mas nem só de ação, Guardiões da Galáxia é feito, não. Dessa vez, Peter Quill vai encarar o aparecimento do pai dele, vivido muito bem, aliás, pelo Kurt Russell. E para isso, ele vai contar com o apoio dos grandes amigos, que são a família que ele escolheu, na verdade, né? Drax, Gamora, Rocket, Groot. E como não morrer de amores pelo Baby Groot? Ele é a coisa mais fofa e a pronta, viu? E quem dublou essa fofura foi o Vin Diesel. E por falar em dublagens, Bradley Cooper empresta a voz mais uma vez para o esperto Washington, Rocket. Espia só como foi o trabalho. E como novidade nunca é demais, a continuação de Guardiões da Galáxia traz ainda Sylvester Stallone, várias participações surpresa e maravilhosas cinco cenas pós-créditos. Então, não saia antes do último segundo, ok? Muito bom, viu? Já para o cinema. Elas são poderosas, cheias de atitude e não estão nem aí para a ditadura dos padrões de beleza. E estão certíssimas. Lá vem a nova comédia brasileira que pretende empoderar muita moça por aí, viu? Começa pelo título. Gostosas, lindas e sexys. Eu sobra, eu me acho linda. Alcoolizada, eu me acho linda, gostosa e muito sexy. É isso aí. Tem que achar mesmo porque elas são tudo isso e ainda muito divertidas. Sobras ou alcoolizadas. Nossa! Mas você está um escândalo, Marilu. Que delícia! Amor, eu quero detonar essa festa. Eu quero pegar pelo menos uns cinco bafes. Sem nenhum tabu, as meninas não estão nem aí para os estereótipos e seguem um único lema. Ser feliz. É que eu nunca vi três gordas juntas dentro do meu carro. Primeira vez, eu nunca tinha visto isso. Para o carro. Pode parar, troca de lugar comigo que eu vou dirigir essa carroça. Eu posso não, minha senhora. O que é isso? Deu para perceber que com elas ninguém mexe não, né? Não ouse desafiar essas moças. Eu estou passando bem. E entre uma aventura amorosa e outra, elas vão vivendo as maiores loucuras. Olha, eu preciso de um sorvetinho. Deio você. Então, já pode conferir essas quatro amigas irresistíveis e bem-humoradas no cinema. Jesus, o senhor tinha 12 apóstolos. Eu quero só um. Eu estou precisando de sexo. Tá bom por agora, né? Mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, não deixa de entrar lá no canal do Telecine no YouTube, que tem todos os previews com muito bastidor do cinema para você. Então, é só entrar na playlist Preview, que está tudo lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.